sobre essa luta contra principados e potestades no meio das quais nós estamos. A maioria não sabe nem o que são os principados e as potestades. Eu quero que você veja como você está atolado até o pescoço dentro da igreja que se transformou num pantanal de mentiras, um pantanal de enganos, de engodos, de... Não são sugestões, quem dera fossem sugestões, mas de ordens perversas. Quem não as obedece é disciplinado, é jogado na rua, é posto fora, porque o sangue de Jesus já não purifica de todo pecado. Porque a graça já não é suficiente para mim. É o que estão confessando os que declaram que a escolha partidária é mais importante para designar quem pode e quem não pode ficar na igreja. São pessoas que já não creem mais no amor de Cristo. Elas creem na convergência dos interesses políticos. Elas não creem mais em acolhimento dos diferentes, dos estranhos. Elas só aceitam comunhão com os uniformizados. Eles não aceitam mais que o herói da história do amor fraternal contada por Jesus é o bom samaritano, é o herege, é o indivíduo que o judeu ortodoxo abominava mais do que qualquer outro grupo religioso, mais do que a idolatria dos romanos. Eles odiavam o culto dos samaritanos, que eram meio irmãos deles. Não, agora o herói é o matador, é o que libera armas, é o que diz, eu quero todo mundo armado, na droga desse país. Porque não é o Estado quem defende mais você. Agora é cada um com a sua própria arma na mão, mandando tiro até em quem nem vê, nem enxerga e nem sabe quem é. Meu Deus, como ficou horroroso. E vejam, pode ficar assim de repente. Não é preciso 100 anos de mudança. Na década de 80 eu estava feliz da vida. A ditadura tinha acabado. Tinha um novo tempo de democracia. Havia um outro espírito no ar. A música era Maria, Maria, Maria. Eram músicas que celebravam a raça, que celebravam a negritude, que celebravam minorias valentes, que celebravam as escolhas democráticas. E foi uma década linda. Na década de 90 nós tivemos algumas boas experiências com gente que queria fazer o bem em nome de Jesus no Brasil. E eu vi, por exemplo, o meu Ministério de Natureza Social, na Fábrica de Esperança e em outras organizações que eu criei e presidia, explodirem atingindo milhares de pessoas. Agora isso é coisa de otário, que fica dando comida para vagabundo, que não quer trabalhar, como se as pessoas passassem fome por opção de jejum e oração. Que maldade, que perversão, que mentes porcas. Vinha passando, num sábado, vivem umas garotinhas, três ou quatro, bonitas, bem arrumadinhas. Aí eu tirei o capacete, vi que rolou um clima, fiz a volta e pedi para entrar na casa delas. Só vem dizer essa história agora, quando o bicho pegou. Por que não tomou providência na hora, se é pai de família? Se ama a família? Se ama as filhas pequenas, pelo menos, mais jovens do que as meninas lá? Teria pedido para entrar na casa, se fossem as tuas filhas, bonitinhas e gostosinhas? Gostaria que um capitão cretino entrasse na sua casa, na sua ausência? Ou na sua situação de ser, de ter deixado filhas em viú, largadas, orfanadas, pela sua distância? Você aceitaria isso para você? Por que o que você não quer para você, você faz com os outros? Para depois mentir e enganar? É muita mentira, é muito engano. E vocês estão numa situação em que acreditam em tudo, porque fanático contra fanático não há argumento. Não há argumento. É uma tentativa totalmente louca. Eu aqui não estou pensando que eu estou convencendo nenhum fanático. Com fanático, eu estou, no máximo, grandeando ódios aqui. Eu estou tentando fortalecer a convicção dos que ainda estão na dúvida. Estou tentando colocar ânimo naqueles que confessaram no documentário da BBC que eu rodei hoje, que já não aguentam mais, que largaram as igrejas decepcionadas. E tem alguns que deixam até a fé pensando que uma coisa tem a ver com a outra, quando não tem. É por amor a esses que eu estou tentando trazer essa palavra. E dizendo, preparem-se, porque não vai melhorar. Infelizmente, gente, não vai melhorar. A gente vai poder se organizar em muitos e milhares de grupos pequenos, nas casas, mas nas megacongregações, aonde houver uma megacongregação, é só uma questão de tempo, haverá megaproblemas, megadisputas, megafacções, megambições, mega o que você quiser. Nas comunidades e nos grupos de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, é onde a gente tem a melhor chance de ainda experimentar o mais singelo espírito de uma igreja do Novo Testamento. O mais pode haver a reinvenção que houver. Eu, particularmente, não coloco a minha esperança nessas perspectivas, porque, para mim, são todas elas ilusórias e são todas elas fruto de uma boa esperança, mas que não está ancorada na escatologia do Novo Testamento e nem nesses 2 mil anos de história da igreja. Aonde melhorou? Durante esses 2 mil anos, onde foi melhor? Quando foi melhor? E nos últimos 1.700 anos, do quarto século para cá, quando foi melhor? Eu só louvo a reforma protestante. A reforma protestante foi um caos de muita guerra, muita briga, muita confusão, muito ódio, decapitação, fogueira, e foi feita por católicos e, depois de um tempo, menos de 100 anos depois, os protestantes estavam queimando, matando, bruxificando pessoas, puritanizando a religião e fazendo mal à fé espontânea e à confissão simples na fé e na graça e no Senhorio de Jesus. Quando foi melhor? Me digam, quando foi melhor? Nos anos da minha vida, eu experimentei 10 anos bem razoáveis. Nos anos 80, foi quase que um tomar de ar para depois prender a respiração e aguentar quase sem oxigênio até o dia de hoje.